E a polícia florestal da Índia resgata um elefantinho que ficou dois dias preso em um poço. As equipes de resgate tiveram que usar uma escavadeira para construir uma rampa por onde o filhote pudesse sair. Depois de algumas horas, o elefante finalmente conseguiu se apoiar na beirada do poço e escapar. A perda de habitat natural na Índia vem tornando cada vez mais comum encontro entre animais e o homem.